Sobraram só bitucas de cigarros E latas caindo no chão Parecendo eu, caindo de novo Intentação E a perna bomba igual dessa mesa Caindo aos pedaços Ai amor, ai amor Palavra bonita mas fica maldita Quando tem seu nome no meio Ai amor, ai amor Cê vai voltar de novo Dessa vez vai ser em dobro Vou fazer amor com raiva Esfregar na sua cara Mas sua pegada vai me derrubar E na bagaça cê vai me largar De novo, dessa vez vai ser em dobro Vou fazer amor com raiva Esfregar na sua cara Mas sua pegada vai me derrubar E na bagaça cê vai me largar De novo E a perna bomba igual dessa mesa Caindo aos pedaços Ai amor, ai amor Palavra bonita mas fica maldita Quando tem seu nome no meio Ai amor, ai amor Ai amor, ai amor Ai amor, ai amor E na bagaça cê vai me largar E na bagaça cê vai me largar De novo Mas sua pegada vai me derrubar E na bagaça cê vai me largar E na bagaça cê vai me largar De novo